Ai, eu não aguento esse calor. A gente faz uma make super fashion, super da hora, super, super. E aí vem esse calorão do Rio de Janeiro, que ninguém aguenta, eu adoro calor, tá? Mas é insuportável. A gente faz uma make maravilhosa, pra ficar linda, maravilhosa. E aí o calor derrete tudo. É impossível ficar fashion com um calorão desse. Adoro o verão, tá?